Legal, estamos chegando com os dois toques, dois toques no portal leov.com.br e também na Rádio Viva 1070 a partir de 18h40, confira, Rádio Viva, querida Rádio Viva, professor Reis Carvalho, final de semana teve bicicleta, teve goleada, teve de tudo, final de semana professor, tudo bem? Tudo bem com o eixo, pois é, teve de tudo, mas o mais importante foi que a dupla granal pontuou, fez seis pontos daqueles seis disputados, né? E também a novidade do lado do esportivo, né? Que tem aí o novo técnico, o novo treinador. Pô, pois é. Como sabe o Rodrigo Capetiano? Tu é que sabe, né? É um nome... É o âncora do programa. Não, nós dois somos o âncora do programa. É um nome que pegou de surpresa para muita gente, principalmente por torcedor do esportivo de Pedro Gonçalves. É, ele sempre foi auxiliado do... Do pai do Julinho. Do pai do Julinho, ele teve em São Paulo, mas como auxiliar do pai, não por trabalhos, não vou dizer que ele não tenha mérito, mas não por trabalhos efetuados durante a sua vida, né? Como profissional, e sim por ser filho do Paulo César de Carpeggiani, e aí a oportunidade surgiu naturalmente. É realmente uma expectativa, não se conhece o trabalho dele, não se sabe o que vem por aí, a gente só sabe que é uma pessoa que tem uma bagagem, tem um pai que é um treinador de futebol, teve grandes passagens por grandes clubes, Flamengo, São Paulo e tantos outros, né? Tem um clube na capital, que ele que monta, ele que administra. É, tinha o RS, o Pedro Branca. É o RS, que é o Pedro Branca. E vamos ver, né? Eu não sei, eu acho que o esportivo está arriscando demais, mas como entregou a cargo do Valdir Espinosa todo o seu futebol, bom, aí agora vamos ver o que o Espinosa pode dar de retorno para o esportivo, e esperamos que dê tudo certo, embora eu já comece a pensar que as coisas poderão ser complicadas para o esportivo esse ano, para o ano que vem. Mas, vamos ver, não podemos também colocar tudo errado em cima daquilo que a gente não acompanhou até agora. É, e um campeonato não sabe quando começa. Também. Sei. Muitos pontos de interrogação. Por enquanto, a reunião está prevista dia 1º de dezembro, por enquanto. Por enquanto. E o Inter? Pois é, o Inter, né? O Inter que foi desfalcado durante o jogo, teve dois problemas de lesão no jogo. Mas, vamos ver o que é o futebol, né? O Paulão que a torcida odiava, o Alain Costa, que era o titular e que estava jogando bem, se lesionou no jogo, entrou o Paulão e aí o Paulão faz aquele jogo, aquele gol que foi, na verdade, até agora, o gol mais bonito do Novo Beira-Rio do Internacional. Então, essa é uma coisa do futebol. Mas o Internacional merecia vencer, porque o Internacional foi quem teve as melhores oportunidades, foi o Internacional que pressionou, foi o Internacional que esteve mais perto do resultado. E, pela primeira vez, depois de muitos jogos, o Internacional não foi molestado durante os 90 minutos, só depois, no finalzinho, quando já estava 1 a 0. Mas, até o gol do Internacional, a equipe adversária não chegou nenhuma vez no ataque. Então, o Internacional mereceu a vitória mesmo. O Fernando defendeu três bolas difíceis. E aí, um lance que estava impedido, que não estava, né? Que foi dado impedimento, que também entrou na cara do gol. E outros lances que o Internacional teve, né? Massacrou. Não, não foi aquele massacre, mas ele teve mais oportunidades. E um jogo normal, o Internacional poderia ter vencido por 2, 3 a 0. Mas, não teve efetividade no momento da conclusão. E também errou muitos cruzamentos, tanto do lado esquerdo com o Alan Rush, que jogou muito pouco, e o Wellington Silva, né? Que chegou bem na linha de fundo, mas de cruzamentos muito fraco, né? Ele cruzava, alçava a bola nas mãos do goleiro do Goiás. Mas, demais, o Internacional não foi, não teve qualquer tipo de problema. Bom, o Grêmio foi até Criciúma, venceu 3 a 0, venceu e convenceu o desesperado Criciúma. Os jogadores do Criciúma com a bola no pé estavam desesperados. É, o Criciúma estava sob pressão, né? E a pressão mostrou no primeiro gol, né? Uma bola que o zagueiro do porte que tem, né? Porte físico, pô, protege a bola, mesmo que não tenha visto o Dudu chegando por trás. Ele não podia ter deixado a bola com tanta facilidade para que o Dudu pegasse a bola, roubasse a bola dele e entrasse na cara do gol. Mas mostra ali o quanto estava nervosa a equipe do Criciúma e quanto pressionado também estavam os jogadores, porque mostrou um time totalmente inoperante. O Grêmio fez 3 a 0, poderia ter feito mais. O Criciúma não se encontrou e jamais perigou o gol do goleiro Marcelo. Agora, uma ou duas oportunidades só, mas o Grêmio foi bem melhor. Alguns destaques desse final de semana. O Brasil de Palácio perdeu o título da Série D para o Tom Bense. Tombos tem 20 mil habitantes, 25 mil habitantes, professor. E já tem um campeão brasileiro. É isso que eu digo, quando existe um projeto, quando existe um trabalho a longo prazo, é uma equipe de empresários que foi feito um planejamento. E nós temos, de uma vez por todas, eu não estou falando somente do Brasil, as pessoas que me conhecem sabem que eu torço para o Esporte Clube Pelotas. Mas no geral, não. Nós não temos um planejamento com o clube, com o futuro, o que temos que fazer daqui a 3, 4, 5 anos. Não, a coisa é assim, estoura um, o Juventude estourou na época da Parmalat, depois o Caxias explodiu em algumas oportunidades, depois cai, morre, cai ainda. São Caetano? São Caetano, o Brasil de Pelotas agora está na Série D, mas nada diz que ele não vai descer já o ano que vem. Então, o que falta é planejamento. Até porque o time do Brasil todo, ele é velho, né? É um time com... E o presidente chutou o balde. É, e o presidente chutou o balde. Quer dizer, aí tu vai olhar o time do Brasil, tem o Papa, tem o zagueiro lá, o Cirilo, o Márcio Rã. Martini, goleiro. Martini, são todos jogadores com mais de 32, 33 anos. Então, é um time que não tem um planejamento para a sequência. Ele foi feito para agora. E automaticamente, no ano que vem, vai ter dificuldade e deve cair de novo. Um abraço para as comunidades do Barracão, da setoria, da Leopoldina, e o pessoal do Estrela da Serra, que fez o passeio com o Santo Becão. E principalmente para o meu Barracão lá, que vai decidir no Grupo A e no A e no B também. E no B, nos dois quadros. Está sendo o B, ficamos por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.